Fala, galera! Tá chegando nossa viagem semana que vem! Ai, o que a gente vai fazer? Gente, no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês o que a gente vai colocar na nossa mala pra uma viagem de duas semanas na Europa. Na Europa, verão europeu. Você não sabe o que levar pro verão europeu? Acompanha esse vídeo até o final. A gente vai mostrar o que, Dani? O que tu leva? Ih, maquiagem, roupa, isso tudo aí, gente. Acompanha aí com a gente. Acompanha, vai anotando que pode servir pra sua viagem. Sim. Partiu vir com a gente? Bora! Bora! Bem, gente, em primeiro lugar vamos falar das malas. Quanto que a gente pode despachar? Então vamos falar pra vocês. Essas aqui, ó, tá? 23 quilos cada uma, né amor? Antigamente era 32, agora é 23. Acabou a moleza da muamba. Bora fazer milagre, né? E pra cabine leva quanto, amor? 8 quilos, ó. Mochilinha de guerreiras. Ó, trouxe cento anos. Quem conhece o Casal 20 sabe que essas mochilas já foram pra tudo quanto é lugar do mundo, né? Ó, inclusive a gente até leva, também, caso seja necessário, que o Daniele compra pouco, né? Quando viaja. Olha o tamanho da mochila que eu vou levar. Uma mochila cargueira de 30 quilos. Sendo que, gente, é importante lembrar o seguinte. Ou eu trago essa, ou eu trago essa, tá bom? Não pode levar as duas, senão dá ruim. Se eu for trazer essa aqui na cabine, essa aqui vai guardada dentro da mala. Vamos resumir pra galera entender? Vamos lá. Bagagem despachada, Dani? 23 quilos. Bagagem de mão? 8 quilos. Anotaram? Beleza. Partiu pra ver a bagunça da cama, pra gente catar as roupas? Partiu. Vamos lá. Galera, antes de mostrar o que tem depois daquela porta, que é algo assustador, a gente quer até recomendar pra vocês assistirem a esse vídeo aqui, que mostra por que a nossa casa fica uma zona. Sempre. Em final de pimeço, por que nós somos o quê, Daniely? Professores. Então não dá tempo de arrumar nada. Então o que vocês vão ver agora será assustador. Estão preparados, gente? Então, bora. Mostra, Daniely. Mostra o terror. Entra, Dani. Entra, Dani. Entra, Dani. Ah, Jesus. Gente, essa é a zona. Se joga aí, Dani. Se joga, se joga. Se joga. Gente, agora é sério. Essa é a zona que eu não faço questão de arrumar. Não faço porque eu não tenho tempo. E tem coisas muito mais importantes pra gente fazer. Certo. Agora a gente vai cavucar nessa bagunça aqui as coisas que nós vamos levar, as roupas que nós vamos levar pra viagem. Aliás, Daniely, a gente nem comentou. Deixa eu botar o pau de selfie aqui que a gente tá usando pra gravar. Como tá o nosso visual bonito hoje. O cabelo. A barba bem feita. Sim, maquiagem. A gente professou o final de bem-mestre ao inferno. Vamos caçar roupa, Dani? Bora caçar roupa. E aí, Daniely, o que tu tá catando aí, Daniely? Calça jeans do Marcelo. Opa, achamos alguma coisa no meio dessa zona, graças a Deus. Vamos levar, acho, meu vestidinho aqui, ó. Ah, vestido Ramones lindo. Ramones. É, gente, vou falar uma coisa, Daniely. Isso vai demorar, hein? Vai demorar, gente. Vambora. Tá difícil isso aí, Dani? Tcharam! 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 Fiquem curiosos, hein? Fiquem curiosos, hein? Primeira coisa, eu separei quatro bermudas e quatro camisetas, porque tá calor, certo, Dani? Certo. Levando uma calça jeans que eu... Odeia. ...detesto calça jeans. Tô levando uma jaqueta, porque pode fazer o friozinho à noite, ela é minha jaqueta de resíduo. Mas lá tem que lavar roupa, senão, o que acontece, gente? A mala fica pesada e... A gente não consegue trazer nada, né, galera? Isso aí. Três pares de tênis, um par de tênis pra caminhada, um cinto só, que pode ser usado nas três bermudas e acabou, gente. Isso é uma mala de homem. E aquela bagunça de lá... E aquela bagunça de lá é a bagunça de viagem, gente. É a melhor bagunça do ano, gente. Não vamos arrumar casa só quando for viajar. Agora a gente vai ver como é que é a mala da Dani. Partiu a mala da Dani. Gente, eu acho que eu consegui um milagre, tá? Mas mesmo assim, eu acho que tem mais coisas que o Marcel. Vamos lá, gente. Quatro vestidos longos, né? Aliás, dois longos e dois curtos. Três blusas aqui de alcinha, porque tá quente pra caramba pra onde a gente vai. 50 graus. Quatro blusas de manga, tá? Mas manga curtinha. Dois shortinhos. Cadê o shortinho, amor? Dois shortinhos. Duas leggings pretas, né? Basiquinhas. Um cintinho só. Você vai levar isso aqui também? Isso aqui também tá querendo ir. Tá querendo ir também, né? Olha isso, gente. É muito amor. Ah, essas coisas, essas bandaninhas que eu levo. A bandeira do Brasil, que é a Coringa Nossa. Opa. Três pares de meia, dois tênis, um chapéuzinho. As minhas bijuterias, né? Pra gente fazer as combinações. Que, aliás, é a dica, né, Dani? É essencial. Você leva as coisas básicas e vai fazendo as suas combinações com as bijus. Duas bermudinhas, tirando sushi aqui. Sushi não deixa a gente fazer o vlog. Duas bermudinhas aqui pra caminhar. Uhum. Tá? Oito calcinhas. Opa. Dois sutiãs. Oi. Um casaco. E duas blusas de frio. Ah, esqueci de uma coisa, gente. O que, amor? Um maior pra ir pra praia. Cadê o maior? Maior, maior, maior. Tá aqui, ó. Ah, vestirei ali. Maior. Ah, também esqueci também, gente. Ó, bolsinha de maquiagens. Opa, deixa eu mostrar lá dentro. Essencial, ó. Isso. E dois óculos lindos e maravilhosos. Show, amor. Então, pessoal, além de roupa, tem umas coisinhas essenciais que você não pode esquecer na sua mala pra Europa. Vamos mostrar aqui. Vale. Importante, galera. Cadeado TSA, que é o cadeado que é autorizado pelos aeroportos, tá bom? Caso eles precisem abrir a mala. Muito importante. Ah, isso daqui. Canivete. Dani, quantas vezes isso aqui já salvou a nossa vida? Já até perdi as contas, gente. Olha, tem faca, alicate, abridor de vinho. Maravilhoso. 15 merréis no submarino. Não deixa de ter um, beleza? As coisas do nosso canal. O tripézinho pra segurar a câmera, né? A pau de selfie, o clique, né? O USB. Isso é muito legal. Gente, isso é uma balança de mala. Agora, com essa limitação de 23 quilos, né, amor? 23 quilos. Você tem que estar sempre ligado. Leva isso na sua viagem. Comprou um vinhozinho, comprou alguma coisa, você pesa. Que eu vou mostrar o visualzinho pra vocês. Olha lá. Não ultrapassado. Isso, ó. Tá vendo lá? Ó, vou puxar um pouquinho pra baixo. Mostrou lá o visor, Dani. Tá mexendo em alguma coisa? Isso. É, mais ou menos, né? É, mais ou menos. Enfim, né? É isso aqui. Então, levem isso aqui, que é muito importante, pra não pagar taxa, que é caríssima. Eu acho que tá 60 a 100 dólares a multa, tá bom? Verdade, gente. Bolsa pra levar o dinheiro. Essa bolsa, ela vai amarrada por debaixo da blusa, tá legal? E a gente coloca o nosso dinheiro aqui dentro. Famosa doleira. Doleira, tá bom? Tem que ter. É importante. Outra coisa legal, gente. Extensão. Sim. Olha, isso falta. Em hotel, eles têm um problema, cara. Eles não colocam a tomada perto da cama. Aí você quer usar o celular deitado na cama e não consegue, porque geralmente o celular está descarregado, porque você usou o quê? O celular o dia inteiro. Coisa boa da Europa, tá? As tomadas brasileiras são compatíveis com as tomadas europeias. Não precisa de adaptador, tá bom? Pode levar. E como está fazendo o calor de satanás, o que a gente vai levar, Daniele? Gente, muito filtro solar. Muito filtro solar. E a gente acha que isso aqui não vai dar, hein? É. Isso aí é o de 50, né? Mas a gente ainda acha que vai ter que comprar mais. E outra coisa importante, gente. Remédios. Fala aí, Dani. Vitor flexi. Enfim, remédios para enjoo, sonrisal. Esse kit aí que a gente faz em toda viagem. Por mais, gente, que a gente fale outro idioma, às vezes é difícil você pedir um remédio específico numa língua estrangeira. Na dúvida, leva o remédio do Brasil. Certo? Então, pessoal, essa foi a arrumação das nossas malas. Ó, ficou uma beleza, né? Vocês viram? Ficou redondinho. Não ficou muito pesado. Não estamos levando aí nada de necessário. Dá para ver no vídeo? Eu acho que dá, né, boa? Quanto espaço que ainda tem, gente? Tem muito espaço ainda, galera. Isso é para trazer comprinhas, lembranças, né? Milagre. Galera, se prepara, porque a partir da semana que vem tem o quê, o quê, o quê, o quê? Surra de vídeo! Surra de vídeo do Casal 20 todo dia. Vídeo no Facebook, no YouTube, no Instagram, em todos os lugares, nas novas redes sociais. Ah, gente, não esqueçam de deixar aí nos comentários o que vocês costumam levar na bagagem de vocês. Pode deixar dúvida. Alguma consideração também sobre as nossas malas. Pode falar se gostou, se não gostou. E, galera, sempre lembrando, se vocês curtiram o vídeo, clica lá no joinha. Like, 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 like. Like, like, like. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos que vão viajar para a Europa. E, claro, gente, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, principalmente em qual, Dani? Instagram! O sushi está possuído, gente. Muito obrigado, galera, por ter acompanhado o vídeo. Um beijão do Casal 20. Não esqueça de acompanhar a nossa viagem. E, como sempre, Daniela, um, dois, três e partiu! Tchau! Tchau!